Reservas indígenas, todos nós somos favoráveis, mas não desta forma, essa imensidão toda. Hoje, para 900 mil índios, no Brasil, temos uma área maior que é a região sudeste, demarcado para eles. E não existe reserva em área pobre. Todas essas áreas, além da biodiversidade, tem os recursos minerais. Tem água potável, tem gás, tem petróleo em algumas delas. E temos um grande espaço vazio, cobiçado pelo mundo todo. O que o primeiro mundo vem fazendo, através da ONU, é buscar uma maneira de tornar essas áreas independentes. Por exemplo, Yanomami, como eu citei, duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro, trilhões de dólares em riquezas minerais, o incalculável valor, através da sua biodiversidade. O que eles querem? Tornar-lhe independente. Assim como Raposa Serra do Sol, Alto Javari, entre tantas outras. Incluído aí o nosso nióbio, ouro, diamante, etc. E eles virão explorar esse país, como fizeram no passado com a África. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá aqui dezenas de outros países aqui dentro. Nós não teremos qualquer ingerência nesses países. Os índios passarão a ser explorados pelo primeiro mundo. O que ia sobrar para nós? Nada, absolutamente nada. Queremos preservar o índio e explorar, de forma racional, o que tem lá dentro. Aqueles que, de forma muito simplista, querem que, simplesmente, dizer que nós devemos entregar para o índio esse território, não estão agindo como brasileiros. O primeiro mundo não tem negócios conosco, né, amizade, ou muito menos com o índio. Eles querem explorar essa riquíssima área para o bem da sua população. Afinal de contas, as riquezas que temos aqui, não existe mais lugar nenhum no mundo. E, para a sua sobrevivência, tudo eles farão para tornar essa área independente. E, o que é pior, com o apoio de brasileiros. Esse é o recado que eu estou dando a vocês. Mais cedo ou mais tarde, perderemos todas as áreas, porque teremos aqui novos países. E, nós brasileiros, ficaremos com aquilo que já foi explorado e nada mais tem a oferecer ao nosso povo. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não tem o poder para reverter isso. E, afinal de contas, está esse governo e o anterior, e os anteriores, apoiando esse crime de lesa pátria, que é essa indústria de demarcação de terras indígenas. Até mais.